Oi, meu nome é Vitória. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica com o tema de efeito de adjuvantes na indução de ar por pontas de pulverização com indução de ar, orientado pelo professor Francisco Fagião. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de adjuvantes com diferentes finalidades, trabalhando em diferentes pressões de trabalho sobre a quantidade de ar inseridas gotas por ponta de indução de ar. Então, foram utilizados três adjuvantes e três pressões de trabalho com uma ponta de indução de ar do tipo leque e um funil coletor de gotas. Inicialmente foi feita a aquisição dos adjuvantes e do bico tipo leque, área indústria 110-03. Os trabalhos foram conduzidos em laboratório na Fazenda Água Limpa e o experimento foi conduzido com nove tratamentos, três adjuvantes, três pressões de trabalho com 15 repetições cada. Para a realização dos testes, foram feitas diferentes caldas para os três adjuvantes, cada uma de 10 litros. Para a realização da coleta, foram cronometrados 30 segundos para pulverização e, quando atingido o tempo, a proveta era retirada para a leitura do volume e a pesagem. O procedimento foi repetido para as pressões de 200, 400 e 600 kPa, sabendo que o volume de ar capturado com o líquido foi calculado e o percentual de líquido incluído as gotas, com posterior análise de dados. Então, os resultados mostraram que houve, sim, diferença significativa na quantidade de ar incluído as gotas entre os diferentes tratamentos de adjuvante e pressão. O aumento da pressão de trabalho, ele foi alterado utilizando o adjuvante enérgico. Na pressão de trabalho de 400 kPa, induziu 22,21%, sendo superior à pressão de 600 kPa e equivalente às demais pressões utilizadas. Os adjuvantes agral, enérgico e oxima, eles mantiveram a quantidade de ar incluídas gotas, independente da pressão de trabalho. Houve a variação na quantidade de ar incluídas gotas pelo uso de diferentes adjuvantes apenas no adjuvante e oxima, na pressão de 200 kPa. O adjuvante enérgico, ele foi o que mais induziu, independente da pressão de trabalho, seguido do agral e do oxima. O coeficiente de variação foi de 10,96, indicando haver variações na quantidade de ar induzido entre os diferentes tratamentos utilizados. Então, neste trabalho, foram avaliadas as variações que podem ocorrer na quantidade de ar induzido às gotas com a utilização de diferentes adjuvantes em diferentes pressões de trabalho por uma ponta de indução de ar. O aumento da pressão de trabalho resultou na diminuição do percentual de ar, incluso as gotas, quando utilizados os adjuvantes. Muito obrigada!